E aí turma, tudo bem? E aí pessoal Está acabando a nossa viagem aqui pela Malásia A gente está no aeroporto, na verdade agora a gente está esperando um trem Para mudar de terminal Nós estamos indo para o Vietnã E tudo indica que esse deve ser o nosso último país na viagem Era um país que faltava do Sudeste Asiático também É, faltava... Filipinas é o Sudeste Asiático? Não, é ilha, aqui é continental É, aqui é a parte continental, a gente não conhecia ainda, quer dizer, a gente não chegou ainda A gente vai para lá A gente está no aeroporto de Kuala Lumpur, na verdade a gente está no subsolo A gente vai pegar um trem para mudar de terminal Aliás, tem algum trem que deve estar vindo que eu estou ouvindo barulho É o nosso? É, mas como? É isso? Não, está sentindo que vier daqui 10 minutos Bom, vamos indo A gente entra no trem filmando É a quarta vez, acho que a gente pega voo aqui em Kuala Lumpur O aeroporto é gigante, super novo, moderno, é um shopping gigantesco E toda vez a gente vai no terminal errado, vai, sei lá, umas duas vezes Aí dessa vez a gente fez o maior trabalho, fomos atrás Vimos qual que era o terminal direitinho, vimos como fazer Reforçamos com o taxista também O taxista trouxe a gente no terminal certo O problema é que estava errado no e-mail da confirmação do voo E aí agora a gente está pegando esse trem aqui, ó Está vendo? É um trem dentro do aeroporto para a gente ir para outro terminal Custou 3 reais cada um Não, 3 reais os dois E a gente está indo para lá agora para pegar o voo e... Está lá Estava vazio lá Estou filmando amor, não deu para ver Ela quer ficar brava comigo Ficou brava, me empurrou Calma, vamos sentar aqui agora Eu acho até que tem um outro voo Um outro filme que é parecido com esse aqui que a gente gravou até Olha aqui, ó Ai, ai Sentamos O que a gente tem? Temos uma mala, uma bolsa cada um Um café Uma bolsa Minha mala de fotografia E estamos viajando com essa mala aqui 15 quilos é o nosso lance de bagagem A gente comprou 15 quilos de... A gente está com maior cara de sono Eu tenho cara de sono, eu acordo todo dia, às vezes tenho sono, né 15 quilos de... Como é que chama isso? Ah lá Pode pesar 15 quilos Se pesar mais que isso vai ter que tirar Vai ter que pôr roupa no corpo Vou ter que pôr a calça jeans Eu tenho uma calça Cadê ela? Está dobrada em cima Pega, tira ela Vou pôr moletom Tipo, outro dia a gente fez isso aí Vindo da Nova Zelândia Estava cheio Tira a câmera, tira a lente Põe não sei o que Se vira Bom, vamos lá Deixa a gente fazer o check em tudo A gente filma daqui a pouco mais um pouco aí pra vocês Isso aí Valeu Direto da Malásia Indo pro Vietnã Indo pro Vietnã E depois voltando pra casa Valeu Esse já é o caminho de casa, na verdade, né? A gente volta uma hora no fuso horário Já é alguma coisa, ó Mas é meio pra cima aqui ainda A gente vai meio pra cima Depois que a gente... Do Vietnã A gente começa pra Dubai Dubai pros Estados Unidos Depois pra Uruguai São Paulo É tipo uma maratona Depois eu conto direito Maratona pra casa Tchau Valeu 25 Nosso voo tá previsto pras 4 horas Mas a gente nem achou o check-in ainda Falei pra Raquel Calma Vai dar certo Se não der certo A gente vai perder o voo Vai pegar o próximo Não vou morrer Ninguém vai morrer A gente senta, come Se não pegar o próximo A gente pega outra manhã E se vira Tipo, calma Mas a gente tá correndo pra tudo quanto é lado aqui, vai? Vamos tentar funcionar Se não der, não deu Mas... Estamos esperando um elevador aqui Porque só tem escada normal pra descer A gente tá com mala Chegou, mano Vamos aí Daqui a pouco a gente filma mais pra vocês aí Valeu Bom, a gente avançou aqui Conseguimos achar o terminal doméstico Fizemos check-in E descobrimos que nosso voo tá atrasado Não sei quantas horas Sei lá Eu tô olhando no painel O voo não aparece Então eu tô meio preocupado com isso Mas a gente tá comendo negócio aqui, ó Cadê? Tem bastante... Putz, o pronto tá com pele Cadê, amor? Tem bastante baguete aqui É Pouco, ó Tudo isso aqui a gente comprou Comprei um sanduíche aqui também No aeroporto deu 4 dólares e pouco Achei super bom o preço Consegui sacar dinheiro no caixa eletrônico Já da conta aí do Brasil Precisava um pouco E... Agora é comer Vamos pro voo Ah, pelo menos não partamos o voo, né? E... Daqui a pouco a gente embarca Vamos ver Mas eu tô achando estranho que o voo não tá no painel Enfim Vamos ver o que que vai dar aí Daqui a pouco a gente conta mais aí Filma do avião, olha lá A gente filma se der certo, valeu Bom, demorou, mas chegamos Vamos até o aeroporto Acabamos de desembarcar aqui em Rue Tinha uma pessoa esperando a gente Mas eu perdi ele no meio da turma aqui Tá ali O cara com cigarro no ombro Aqui ó O voo foi tranquilo, atrasou Vamos lá Vamos lá Cadê? Vamos ver Alô, vou cortar aqui Bom, chegamos No hotel Nem sei o que Parece que eu dei a volta ao mundo Tá? Noite, noite escuro A gente chegou num hotel Eu tô me sentindo meio na Coreia do Norte Pra falar a verdade Tipo eu cheguei na recepção O cara falou assim Os dois são socialistas A mulher falou Não, vem aqui Segue a gente A gente trouxe a gente num Tipo um restaurante do hotel Tá aqui Senta aí e come A gente não Tipo eu queria ir pro quarto Nem falei nada Tipo na Coreia do Norte Era assim também Você fazia o que eles mandavam Você não questionava muito Ai que ela tá rindo Isso daqui é Rue Rue City Deixa eu ver se dá pra fumar Não sei, não dá pra ver muito bem né Porque tá à noite Não dá pra ver que é uma cidade grande né Não é Não é um vilarejo Não, e essa cidade O que é legal aqui Que já foi capital do Vetinão Então tem uma parte da cidade morada Aqui já foi? Achei esse legal assim É só pra eu dividir No final é só uma bebida de boas-vindas Mas é um suquinho de maracujá, melancia e pataia Sabe aquela frutinha? Dragon Fruit Pataia é uma fruta que nunca ninguém soube que existia Aí a gente descobriu que existe aqui Que chama Dragon Fruit E a gente foi descobrir que tem no Brasil Mas assim, eu nunca tinha visto no Brasil Então não se incomode se você nunca tiver visto essa fruta por aí Uma boa assim, fruta fresquinha sabe Já vi que a gente vai ver muito isso na rua No mercado também já tinha no aeroporto Quero só ver Vamos passar mal também Vamos pro quarto agora, vamos dormir Trabalhar aqui nas coisas do livro E precisa de mais O Brasil tá abrindo agora lá as coisas Precisam de umas 2, 3 horas ainda trabalhando Não, é valeu, hi-fi do nosso país Ah, país 77 No viagem No viagem logo existo Feliz de estar aqui É o último do Sudeste Asiático E... ah, tesão né? Poder estar no Ventinã Acho que é bem legal Apesar dessa... o que ela falou De eles estarem esperando a gente bonitinho É um hotel caro, tá? A gente pegou tipo um hotel de 30 dólares Ah, um hotel é bom mas precisa 30 dólares, 30 e pouco A mulher tá vindo aqui, falou, tchau 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 Tchau